Música Esta é a nona temporada do Desafio Profissão. Um programa da equipe de orientação profissional do curso de psicologia da PUC de São Paulo, do Nasce Orientação Vocacional e da TV PUC. Agora conversaremos sobre o trabalho da tecnóloga, do tecnólogo em geoprocessamento. Estão aqui para isso a Michele Bettler, que é graduada em engenharia cartográfica pela Universidade Federal do Paraná. É mestre em ciências geodésicas pela Universidade Federal do Paraná também. É professora do curso superior de tecnologia em geoprocessamento do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba. E a Thalita Stael, que é tecnóloga em geoprocessamento pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba. É mestre em ciências geodésicas e tecnologia da geoinformação pela Universidade Federal de Pernambuco. Também é bacharela em ciências da computação pelo Centro Universitário de João Pessoa. Hoje é assessora técnica do Cadastro Técnico Estadual na Superintendência de Administração do Meio Ambiente na Paraíba, Sudema. Eu agradeço a participação de vocês. E vamos iniciar com uma situação diferente, inusitada ou até engraçada, a respeito do trabalho deste profissional. Quem gostaria de começar? Eu posso começar. Ótimo. Na verdade, não é nem a situação que ocorreu comigo, mas ocorreu com um professor meu da Universidade Federal do Paraná. E ele compartilhou essa história e eu achei tão engraçada que marcou. No resto da vida eu não esqueci essa história. Nós da área de levantamento, de geoprocessamento, a gente faz o levantamento da superfície terrestre. E para isso, muitas vezes, a gente precisa materializar um ponto com coordenadas conhecidas. Então, por exemplo, o IBGE tem muitos desses pontos. Esses pontos são materializados, são uns troncos de concreto que são fixados no solo e fica assim uns 30 centímetros para cima do solo. E o IBGE põe uma plaquinha metálica escrito o número daquele ponto e escrito assim, protegido por lei. E aí, um desses pontos tinha sido implantado numa fazenda, no interior de uma fazenda lá do Paraná. Quando os pesquisadores foram atrás desse ponto para fazer a leitura dele e foram procurar, não acharam o ponto. E aí foram lá na sede da fazenda perguntar para o fazendeiro se ele tinha visto. Às vezes passou o trator em cima sem querer e destruiu o marco. Aí, quando perguntaram para ele se ele tinha visto o ponto, que é levantado com altíssima precisão de coordenadas daquele ponto específico. Aí ele levou, convidou o professor para entrar na casa dele e falou assim, não, eu vi sim, entre aqui que eu vou. Quando chegou lá, ele tinha arrancado o marco de concreto do meio da fazenda e colocado no meio da sala dele. Aí ele falou assim, não, eu li ali que estava escrito protegido por lei, eu achei que estava lá no campo, alguém podia levar alguma coisa, estragar, que era alguma coisa importante e valiosa. E trouxe aqui, deixei aqui na minha sala, sabia que um dia alguém ia vir buscar ele. Está super seguro. Super seguro, ou seja, ele não sabia para que servia aquilo, viu que era protegido por lei e resolveu deixar na casa dele bem guardado. Bom, a Michele já deu algumas dicas, mas vamos falar sobre o que, qual é o trabalho do tecnólogo, da tecnóloga, em geoprocessamento. Pode falar, Michele, comece. Comece e depois você... Aí você complementa, Thalita. Tudo certo. Bom, o tecnólogo em geoprocessamento, o geoprocessamento vem da área da geodésia, que é uma ciência que estuda a forma e dimensão da superfície terrestre. Então, o que um profissional das geotecnologias faz, um tecnólogo em geoprocessamento? Ele faz o estudo, a medição, a determinação de partes da superfície terrestre. Então, ele vai a campo, necessariamente precisa da atividade de campo, fazer a medição, fazer o levantamento desses dados. Para isso, ele pode utilizar várias tecnologias. Pode utilizar GPS, pode utilizar imagem de satélite, pode utilizar fotogrametria. Hoje em dia, os drones são muito utilizados. Então, ele tem várias ferramentas que ele pode utilizar para coletar esses dados. Aí, em escritório, ele trata esses dados para transformar. O objetivo é transformar essas informações que estão numa superfície curva. A gente sabe que a Terra tem a forma elipsoidal. Então, a gente tem o efeito da curvatura da Terra. E a gente vai representar esses dados num mapa, que é um plano. Então, tem que ter ali um cálculo matemático, uma transformação matemática, para que eu consiga representar aquelas informações que eu coletei da superfície terrestre, numa superfície curva, transformar isso num mapa, ou seja, numa superfície plana. E hoje em dia, esse mapa pode ser tanto o que a gente conhecia antigamente, o bom e velho mapa em papel, como principalmente na internet. A gente tem hoje sistemas de internet, sistemas que a gente chama de informações geográficas, onde eu tenho esses mapas na internet que podem ser acessíveis a várias pessoas. Tem gente, estou brincando, que discorda que essa curvatura exista hoje. Exatamente. O terraplanismo, quer dizer, você ajuda até o terraplanismo a colocar no papel, parece que o plano, não é? Exatamente. A gente, nós do geoprocessamento, chegamos a ficar, estremecer quando escuta alguém falar que a Terra é plana. Não é, Thalita? Exatamente. Só complementando a fala da professora Michele também, é uma profissão que é multidisciplinar, né? Como a Michele colocou, ela vem de um trabalho desde a coleta de dados até tratamento dessas informações e representação, que podem ser aplicadas em diversas áreas. E também, dentro do curso, é multidisciplinar. Então, você tem alunos que vão mais para a aptidão para a coleta de dados em campo e outros que vão para a área até de desenvolvimento de sistema de informação geográfica para a web, por exemplo, né? Já é algo mais voltado para a informática. Então, só complementando essa fala da professora. Então, vamos voltar ao seu caso, Michele. Esses marcos, que são coluninhas de concreto, que ficam para fora, para que eles servem? Quer dizer, qual é a necessidade de ficar lá durante o tempo todo? Então, esses marcos, eles fazem parte de uma rede. Tem várias, hoje em dia, empresas privadas que têm redes estabelecidas ao longo do país. Mas, falando de uma instituição pública, o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele é o responsável pela produção da cartografia sistemática brasileira. Então, todos os mapas, na escala até 1 para 25 mil, 1 para 50 mil, 1 para 100 mil, é a responsabilidade do IBGE produzir. Então, eu preciso, eu tenho alguns tipos de rede. Ela pode ser altimétrica, panimétrica, plane altimétrica. Então, vai depender do tipo de rede. Mas, todas elas, a implantação é através desses cones de concreto que são fixados na terra. Eles têm mais ou menos um metro de altura, mas 70% dele fica cravado na terra e 20%, 30% fica para cima. E eu preciso disso para materializar o ponto. Por exemplo, se eu ocupei um ponto para fazer o planejamento, o levantamento de uma propriedade rural, ou fazer o planejamento de um estudo de um rio, que eu vou fazer o levantamento topográfico para ver se aquele rio tem a possibilidade de produzir energia elétrica, que tudo depende da queda da água. Então, eu tenho que ter estudo da topografia para saber se aquele rio vai gerar energia elétrica. Então, eu preciso implantar esses marcos para materializar aquele ponto na superfície terrestre, com a coordenada conhecida. Eu marcar ele, eu saber que ele está ali, para que futuramente, quando eu precisar, obter as coordenadas daquela região de novo, eu coloque o meu equipamento ali, conheço aquela coordenada, e dali em diante eu parto para fazer o meu levantamento. E qual a diferença desse trabalhador para um topógrafo? Bom, o topógrafo, a topografia, ela é uma das áreas do geoprocessamento. Então, lá, os alunos de geoprocessamento, eles fazem topografia, fazem levantamento de NSS, fazem fotogrametria, sensoriamento remoto, que a fotogrametria está dentro, o sensoriamento remoto. Então, a topografia é uma das técnicas, uma das ciências que o profissional de geoprocessamento pode atuar. Então, existem muitos topógrafos de nível médio, nível técnico, atuando no mercado, mas eles atuam só na topografia. O profissional de geoprocessamento... A topografia seria o relevo, é isso? O levantamento do relevo. É a ciência que faz o levantamento do relevo. Eu vou medindo ângulos e distâncias, e a partir depois da matemática, trigonometria, basicamente, eu transformo isso num mapa, numa carta topográfica, onde eu vou ter todas aquelas informações ali do relevo representadas, sejam informações naturais, árvores, rios, montanhas, como produzidas pelo homem, edificações, ruas, prédios, mais ou menos isso. E qual, então, o tecnólogo em geoprocessamento, se a topografia é um aspecto, que outros aspectos existem? Talita, quer falar um pouquinho dos aspectos, o que eu não ouvi, Silvio? Por favor. Se a topografia é um dos aspectos, quais são os outros aspectos que o geoprocessador, não sei se é o termo que se usa, realiza? Então, como o Michele colocou, basicamente, o trabalho de um geotecnólogo, ele vai desde a coleta, tratamento e geração de informação dentro, que seria um sistema de informação geográfica, todo esse contexto. Então, a topografia, ele está inserido na coleta desses dados, junto com a fotogrametria, assessoriamento remoto, como a professora falou. Então, tem outros caminhos que o geotecnólogo pode seguir, como, por exemplo, o armazenamento dessas informações dentro de um banco de dados espacial. Então, a gente conhece muito, assim, na área de computação, a questão de banco de dados e a gente tem o banco de dados geográfico, que a gente vem com o Special Data, que ele tem a geometria como fundamento. Então, ele pode ser um ponto, uma linha ou um polígono. Então, em se tratando de vetor, além disso, a gente tem a questão das imagens, que são coletadas na área de assessoriamento remoto, fotogrametria, né? E também a gente tem outra vertente, que seria mais para essa área de sistema de informação, de desenvolvimento, de tecnologia. Então, é uma área, como eu falei desde o início, bem multidisciplinar, né? Eu acho que a gente pode ter uma pergunta sempre feita na área das geotecnologias, que se, a gente diz assim, que se o teu problema é onde o geoprocessamento traz a solução. Exatamente. Então, se você precisa, se o teu problema é saber onde, onde eu vou colocar alguma coisa, onde eu vou instalar alguma coisa, onde eu vou criar alguma coisa, o geoprocessamento é a solução. Então, nas áreas de atuação, por exemplo, tem a atividade de geomarketing, que não é muito conhecida no Brasil, mas mundo afora, ela é muito utilizada. Por exemplo, grandes empresas, para instalar uma loja nova, elas fazem estudo de geomarketing. Por exemplo, grandes redes de supermercado. Onde ele vai instalar? Vai abrir uma nova loja? Onde ele vai... Ah, vou onde eu achar melhor? Não, eles fazem geomarketing. Então, fazem mapas, onde informações como ruas de acesso, quais os elementos que você deve levar mais em consideração. É a facilidade de acesso? É regiões mais povoadas, mas que tem menor poder aquisitivo? Ou é regiões menos povoadas, mas que tem um poder aquisitivo maior? Ou que tem transporte público que passe na frente? Então, o geomarketing consegue coletar todas essas informações, colocar nesse banco de dados que a Thalita falou, e aí, através de um processamento de álgebra, de mapas, ele define o ponto exato, ele marca é aqui. É aqui que você vai instalar, abrir a sua nova loja do seu supermercado. Então, é uma das áreas é o geomarketing. Dentro do geomarketing, rapidinho, dentro do geomarketing, inclusive, foi meu trabalho de conclusão de curso. Em computação, eu fiz um sistema de informação geográfica na web voltado para o geomarketing político. E eu usei como base a campanha do Obama, lá nos Estados Unidos. Ele foi o primeiro político que utilizou geomarketing, com todas as ferramentas de geotecnologia para poder fazer a campanha dele. Então, com base nele, eu fiz um aqui para João Pessoa, na época, levando em consideração dados não só geográficos, mas também dados de censo, dados da própria prefeitura, em que a gente conseguiu mapear toda a cidade com as características e pensando nas políticas públicas do então candidato na época. Então, foi bem interessante. Então, geomarketing político também, utilizando geotecnologia. Isso bate. Nós temos um programa gravado dentro da geografia e temos um programa que aborda a geografia e o marketing. Uma professora que faz... Uma profissional que trabalha com geomarketing, mas ela é geógrafa. Ainda nas diferenças, para o nosso teleouvinte, e a diferença do tecnólogo com o engenheiro agrimensor? Bom, o engenheiro agrimensor, mais uma vez, ele vai trabalhar muito com essa parte de agrimensura, de cartografia. Então, ele vai conseguir fazer grandes projetos, planejar grandes projetos, fazer a participação nessas grandes levantamentos de topografia. Mas o agrimensor fica focado nessa área. Ele não vê tanto a área de censuramento remoto, de SIG, de banco de dados espaciais, como a Thalita falou. Então, essa parte mais da informática, ela fica muito vinculada ao tecnólogo em geoprocessamento. Então, a sobreposição desses dois cursos seria ali na área da topografia, da agrimensura em si. Mas o tecnólogo em geoprocessamento vê toda essa parte mais de sistemas, de informações cartográficas, de banco de dados espaciais, e trabalha com imagens também. Você falou, e você já falaram muito, de censuramento remoto. O que é exatamente isso? Censuramento remoto é a arte, a ciência de obter informações da superfície terrestre sem você precisar entrar em contato com ela. Ou seja, você quer fazer um levantamento de uma comunidade indígena lá no meio do Amazonas, você não precisa ir até lá, a área de difícil acesso. Você, com uma imagem de satélite, seja ela de satélite, ou então fotografia aérea tirada por uma aeronave, ou, mais recentemente, a utilização de um drone, que daí você precisa estar próximo, para não perder o sinal, mas não necessariamente ter o contato com a superfície. Então, você, a partir dessas imagens, você consegue coletar informações daquela área. Na última década, esses termos da nossa área ficaram muito mais populares. Quando eu entrei na universidade, em 1999, eu falava que eu trabalhava com imagem de censuramento remoto, com GPS, a minha família, ninguém sabia o que eu fazia. Fava todo mundo perguntando. Eu perguntava, mas você só faz mapa? Pensando no mapa lá, que você só pintava o mapa e pronto. Eu tenho até um cara, olha, lembrei agora, Silvio. Eu estava, eu escolhi o curso de geoprocessamento na fila dos Correios, na época que a gente fazia presencial, a inscrição do vestibular, e eu estava lá escolhendo o curso que eu ia fazer, e lá tinha escrito as funções, uma das coisas, né? Dos pontos que tinha dentro do curso. E aí tinha, assim, imagem de satélite. Na mesma hora, eu olhei para um amigo meu que estava comigo e disse, eu vou trabalhar na NASA, eu vou fazer esse curso, vai ser isso. Só por causa das imagens de satélite. E é isso. Exatamente. Aí, antigamente, você falava nisso, as pessoas não conheciam, hoje já não. Hoje você fala em GPS, hoje todo mundo tem um GPS no celular. Todo mundo usa. Porque tem a questão da popularização da ciência, né? Todo mundo hoje tem um celular, um Google Maps. E isso já entrou na vida das pessoas, né? Isso é popularizar a ciência. Exatamente. Hoje em dia, todo mundo, quem nunca, até as crianças que você vê, já usam o Google Maps, já entram lá no Google, vê a sua cidade, a sua casa, pelaquela imagem de satélite, que o que tem lá no Google é uma imagem de satélite. E os celulares, que hoje qualquer pessoa utiliza um aplicativo de transporte para saber, eu estou aqui, aonde eu quero ir, usa o GPS. Então, todo mundo sabe o que é GPS hoje. O curso de tecnologia é uma modalidade que tem quantos anos o curso de vocês, Michelle? Aqui no IFPB, ele já vai fazer, acho que 15 anos. Quantos anos de curso? Três anos. Três anos. Três anos. Quer dizer, ele está dentro da modalidade de tecnológica. O que estuda uma pessoa para se tornar esse tecnólogo, essa tecnóloga? Que matérias? Bom, tem muita matemática. Tem que gostar. Quem vem fazer tecnologia e geoprocessamento, assim como quem faz um curso de engenharia, tem que gostar da matemática, tem que gostar da física, porque é um curso dessa área, das áreas de, a gente chama ciências da terra, mas tem um pezinho nas ciências exatas. Então, para começar, tem que gostar muito disso. Então, a gente vê muita matemática, vê muita informática, tem que gostar de computador, de mexer em computador. Então, essa parte da matemática e da computação, que é a tecnologia em si, é muito importante para um aluno, uma pessoa que vai escolher um curso de geotecnologia. Então, você gostando da matemática e gostando da computação, você vai se dar bem. Inclusive, eu acho que é um divisor de águas dentro do próprio curso, né? Você vê os próprios alunos, eles, alguns deles vão para a área das exatas e outros vão mais para a área da geotecnologia, ciências da terra, mais voltado para sistema de informação, para TI. Então, é um curso que ele caminha por essas duas áreas. E o trabalho do tecnólogo é mais no campo, em campo, ou mais no escritório, em frente a um computador? Eu acho que é meio a meio. assim, eu acho que vai do que o aluno se identifica, do que o profissional se identifica. Eu, por exemplo, no meio do curso decidi ir para a área de computação, por isso fiz computação também. Mas tem muitos alunos que vão para a área da engenharia civil, que gostam mais dessa parte de campo. Então, é muito da identificação, porque o curso realmente ele é meio a meio, vamos dizer assim. Exatamente. A gente precisa tanto dos profissionais que vão estar em campo, levantando os dados, como aqueles que vão estar em escritório processando os dados. Então, divide meio a meio. Aqueles que têm aptidão, que gostam de ficar na rua, gostam de ficar no campo, vão para essa parte. Aqueles que já gostam de ficar no computador trabalhando no escritório, tem a parte deles também. Isso. Tem um aluno que procura esse curso? Quer dizer, a Thalita falou que ela escolheu na fila da inscrição, praticamente, e fez uma imagem de trabalhar na NASA. quem é que procura esse curso em geral? Ele já vem com uma imagem ou entra muito trabalhando na NASA? Nós temos, eu acho que, posso dividir em dois grupos os nossos alunos. Aqueles que entram sem saber muito o que é o curso, que estão lá, têm que escolher um curso superior, começam a olhar, ver a parte de mapeamento, ver a parte de tecnologia de escrito lá, e falar, eu gosto disso, vou fazer isso. Mas ele não sabe realmente o que é o curso, ele vai descobrir lá. E a gente tem muitos alunos, uma outra metade, que são alunos que até já têm uma outra profissão. Já são topógrafos, já trabalharam com topografia, mas sem ter uma capacitação técnica. Trabalharam porque aprenderam com o pai, porque o pai era topógrafo, ou seja, aprenderam na prática, e aí querem se especializar para abrir seu leque de opções. Tem muitas pessoas que vêm da área da geografia, da área da gestão ambiental, que se formam em outros cursos, e aí percebem, ah, hoje em dia para eu trabalhar com gestão ambiental, para eu saber se está pegando fogo na floresta, se a área de inundação vai atingir até onde, eu preciso usar geotecnologias. Então, quando eles se formam, eles percebem que eles precisam das geotecnologias para se tornarem profissionais melhores. Então, eles vêm procurar o curso de geoprofessamento. Então, a gente pode dividir, hoje em dia eu vejo muito claro no nosso curso, esses dois grupos, aqueles jovens que estão vindo, saindo do ensino médio, alguns sabendo um pouco o que é o curso, outros nem tanto, e aqueles que já têm uma profissão, que já fizeram outro curso superior, engenharia civil, geografia, gestão ambiental, engenharia ambiental, e vêm para complementar a sua formação, porque vem a necessidade das geotecnologias na área deles. Italita, o que você faz como assessora técnica do Cadastro Estadual na Sudema? O que é esse trabalho? Atualmente, existe uma legislação federal do IBAMA para monitoramento e fiscalização de empresas com atividade potencialmente poluidoras. Então, foi implantada uma lei que faz referência a essa lei federal e que precisa seguir também com esse monitoramento e fiscalização. Então, basicamente, a gente toma conta das empresas que não toma conta, mas, enfim, faz todo esse cadastro técnico e acompanha dessas empresas com atividade potencialmente poluidoras dentro do Estado, levando em consideração todas as licenças emitidas, licenças ambientais. E você usa o geoprocessamento para isso? Sim, a gente, as empresas, na hora de emitir a licença, a gente precisa da localização geográfica e aí tudo isso espacializado e atualmente a gente está desenvolvendo, já em fase de finalização, o SIG-SUDEMA, que vai ser um sistema de informação geográfica na web desenvolvido para que a população, comunidade científica, instituições e as próprias empresas também tenham acesso a todos os dados ambientais do Estado. Então, unidades de conservação, empresas, atividade potencialmente poluidoras, questão de homofologia do solo, a SUDES, a parte de recursos hídricos. Então, toda essa parte está sendo desenvolvida também dentro do meu setor. Vamos falar um pouco de mercado de trabalho. como é que é o mercado de trabalho para isso profissional? Mesmo, pode ser antes da epidemia e também durante a epidemia e o que se pensa no pós-epidemia? Olha, eu posso falar do mercado de trabalho de uma forma... Eu acho que trabalho não falta, vamos dizer assim, né? Se a gente está falando sobre ciência do onde, como eu e o professor e o Michel já colocamos, se onde é seu problema de geoprocessamento é a solução, geoprocessamento é aplicado em N áreas. Então, desde o geomarketing político até monitoramento do meio ambiente. Então, é uma área... Disputas de fronteiras, essas coisas, né? Tudo, cadastro territorial, meio ambiente, já trabalhei na parte de desertificação do semiárido brasileiro, dentro do Instituto Nacional do Semiárido. Então, assim, é uma área muito vasta. Então, não há problema, vamos dizer assim, com relação ao mercado de trabalho. O que há é uma desvalorização do profissional tecnólogo. E isso dá um pouco de tristeza, vamos dizer assim, né? Até você se firmar no mercado, há um pouco de frustração com relação à valorização profissional, porque, apesar da gente ter toda essa capacidade de desenvolver atividades de coleta, tratamento e reapresentação desses dados, a gente ainda sofre um pouco de preconceito dentro do mercado. Então, se a gente fala de coleta de dados, chama um engenheiro. Se a gente fala de desenvolvimento de sistema, chama alguém de computação. inclusive, o que me abriu muitas portas foi o ciências da computação, foi eu ser formado em computação, porque realmente há essa discussão dentro do mercado, mas trabalho não falta e é um trabalho incrível. Eu sou muito suspeita para falar. Então, o que você está falando, há uma necessidade ou um estímulo para que ele faça um curso superior a nível de bacharelado, é isso? Não, eu estou falando que o mercado deveria valorizar o profissional tecnológico que ele é capaz de desenvolver todas essas atividades e com maestria. Você quer falar, Michelle? Eu acho que muitas vezes o mercado desconhece o profissional tecnólogo em geoprocessamento, não só o tecnólogo em geoprocessamento, mas eu acho que outro tecnólogo também, qualquer tecnólogo. Então, a gente vê muitas empresas que desconhecem, por exemplo, o profissional de geoprocessamento ele pode trabalhar tanto em organizações governamentais como o próprio IBGE, o INCRA, a Secretaria de Patrimônio da União, que são órgãos que têm que levantar dados sobre a superfície terrestre, para montar o seu banco de dados. E empresas privadas também, que trabalham com o levantamento de georreferenciamento de propriedades rurais, que hoje em dia tem a lei do INCRA que todas as propriedades rurais têm que ter o seu georreferenciamento, então isso é feito pelo profissional de tecnólogo em geoprocessamento e a parte urbana também, dentro das prefeituras a gente precisa, as prefeituras precisam de um profissional da área de geoprocessamento porque para ela saber onde ela vai colocar uma rua, onde ela vai colocar o ponto de ônibus, onde ela vai colocar a escola, fazer a gestão, o plano diretor de um município só funciona eu tendo o mapeamento daquele município, eu conhecendo a situação do município, aí eu sei qual é a minha situação e consigo planejar onde eu quero chegar, então sem essas informações das geotecnologias o município não consegue fazer a gestão e aí fica tomando decisões que não são tão assertivas, gastando dinheiro público de forma até equivocada, então falta às vezes conhecimento, a gente vê, eu como coordenadora do curso, muitas vezes abre concurso para uma prefeitura para trabalhar na área de geoprocessamento, mas eles colocam lá no edital para engenheiro civil, para arquiteto, para geógrafo e muitas vezes a gente tem que intervir, entrar com recurso, falar, olha, se você está querendo um profissional para trabalhar nessa área, tem o profissional tecnológico de geoprocessamento, aí a gente tem que entrar com um mandato de segurança para ele colocar no edital a possibilidade dos nossos alunos se inscreverem também, então isso é muito comum, a gente vê os nossos ex-alunos fazendo concurso para Petrobras, para INCRA, para IBGE, aí a inscrição deles é negada porque não estava lá escrito no edital a profissão tecnológica de geoprocessamento, aí tem que entrar na justiça para daí conseguir fazer o concurso e chegar até a vaga. Eu agradeço as suas contribuições e até o próximo Desafio Profissão. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL